Sassá, tem liberdade, Sassá, pro meio, pode pintar o gol, não tá valendo mais nada, não tá valendo, ou tá? Tá na rede! Gol! E é do Juazeirense, é do Nino Guerreiro. A defesa do Vitória parou, jogadores do Juazeirense pareciam não acreditar, eu próprio fiquei na dúvida, se tinha subido a bandeira do Eli Carlos Franco de Oliveira aqui na direita. Vamos ver, olha o Sassá chutando, ela passa pelo Ramon, pelo Amaral e chega no Nino Guerreiro, e ali meio desajeitado, consegue tocar pro fundo das redes, diminuindo o placar pro Juazeirense, olha, quase ele perde, hein?